Tua presença se troca ao crescidão E já visse paz, visse toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens-me um coração para vos dar Faz-me morar, óperamente Fica, Senhor, fica, Senhor, Deus do Salvador A som da noite se aproxima E na hora o tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, óperamente Fica, Senhor, já se faz parte Tens-me um coração para vos dar Faz-me morar da permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, Deus do Salvador Tens-me, óperamente Fica, Senhor, Deus do Salvador Fica, Senhor, Deus do Salvador Fica, Senhor, Deus do Salvador